Atenção, se você não votou no segundo turno das eleições, o prazo para justificativa está acabando. Eu volto a falar ao vivo com a repórter Neste Castro. Neste, até quando as pessoas que não votaram tem para justificar? E conta pra gente, tem que ser presencialmente? Dá os detalhes aí. Então, Carol, o pessoal de casa que não votou no segundo turno tem até a segunda-feira, dia 9, para poder justificar. E são duas modalidades, a virtual pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br, e também pelo aplicativo e-título. Ou pelos cartórios da sua cidade aí, também presencialmente. Lembrando que aqui em BH, os cartórios na segunda-feira funcionam de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, e os demais municípios de meio-dia até as 6 horas da noite. Então, já se programa aí direitinho. Em Minas Gerais, quase 3 milhões e meio de eleitores não foram votar no segundo turno, e quase 1 milhão e meio não justificaram. Então, 42% ainda não deram a sua justificativa da sua falta no segundo turno. E no primeiro turno, que também já encerrou o prazo, infelizmente, essas pessoas que não justificaram já estão com pendência eleitoral, e podem ir até o cartório para pagar aquela multa de R$ 3,50. Eu volto com você uma boa noite. Obrigada, Néstia, pelas informações.